Olha, a cada semana, vamos dizer assim, a cada bairro, a gente tem trazido não somente novas ações, mas implementando essas ações. Então hoje aqui, além da parte de recreação para as crianças, que é uma característica que deve ser investida por parte da educação, nós trouxemos também a equipe de esporte da secretaria, então se vocês passarem lá na nossa tenda, vocês vão ver que não somente a atividade esportiva está sendo feita, mas principalmente uma avaliação das pessoas em função de um projeto que está sendo trabalhado, pesquisado, na questão da obesidade das nossas crianças, das nossas escolas. Então esse projeto, ele hoje é uma novidade, o pessoal está lá com balança, com medidor de massa corporal, e a fila está grande, as pessoas participando, e por isso que ele é vivo, por isso que o bairro está vivo, porque nós estamos aqui com ações concretas, não só fazendo, mas é o que eu acho principalmente, portanto, é o despertar a comunidade para direitos que eles têm, que faz parte tanto do cuidado ao cidadão, e que o bairro vivo está despertando essa cidadania nessas pessoas que acham que porque moram na periferia mais distante não tem direito, e eles têm direito, e nós estamos aqui com as ações de educação, como estão as ações da saúde, da cidadania, enfim, é a prefeitura presente, mostrando o que é possível, o que deve ser feito, o que compete ao município, cuidar das pessoas do seu município.